Catuca sem parar, mas catuca, catuca, catuca sem parar Os maloca catuca, catuca sem parar Porque aqui a sós trafica, que te vá gozar E deixa de ser incubado que eles vão enlouquecer Tota essa piranha que tem dentro de você Tota essa piranha que tem dentro de você E deixa de ser incubado que eles vão enlouquecer Tota essa piranha que tem dentro de você Tota essa piranha que tem dentro de você Tota essa piranha que tem dentro de você Tota essa piranha que tem dentro de você